Alvorada da existência, adolescência Doze anos, juventude, fortaleidade Jesus Cristo, o nosso pleno, Deus presença Ele reflete na gestade e divindade Jesus Cristo, o nosso pleno, Deus presença Ele reflete na cidade Como pode ser do sonho deste menino O divêncio dele é o impedimento Não é filho de doutor, de doutor Não é filho de doutor nem de rarquilo Não é filho de doutor, de doutor Não é filho de doutor Fonte de vida do meu conhecimento Expressão, construção, imagem Expressão, imagem do seu pelo ser 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 Expressão, imagem do seu pelo ser